Meu Deus, o que que a gente vai fazer, mundo? Falta dois meses pro Ita nascer em torno de dois meses e a gente não tem o quartinho pronto. Vamos ter que mudar todos os planos, mundo, porque é, meu Deus, ai, ai, vai ter que mudar tudo. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. E antes de qualquer coisa, minha gente, mundão, deixa gostei, clica aí no bagulhinho de gostei aqui embaixo do vídeo. Se inscreve no canal também se tu ainda não é inscrito pra acompanhar toda, toda a nossa vida e todo esse rolê aí do quartinho do baby. Tá aqui o baby, ó. E também vai lá no nosso Instagram, casal tatuado. Casal tatuado, pra acompanhar toda a loucuragem, né, em tempo real ali que acontece durante o dia a dia. E... Para lá! Que isso, papai! A ideia inicial, tínhamos todo um projeto que junto com a nossa arquiteta, a Roxana, né, que tá nesse rolê com a gente desde o início. Ela montou o projeto, inclusive, do quartinho. Vou deixar as imagens do projeto rolando aqui no vídeo. Então, mundo, né, chegamos num processo muito tenso, muito complicado, que foi o quê? Corona dominou o Brasil, o mundo. E automaticamente, né, questão de verba, questão de... Como é que é o nome, Vidinha? A logística. Todo um paranauê que envolve tudo pra gente poder fazer o quartinho. Dificultou, principalmente a questão de verba, né, investimento. Pra gente ficou muito tenso agora. Infelizmente, infelizmente, não vamos poder dar continuidade ao projeto que a Roxana tinha feito pra gente com todo amor. Logo logo lá, no início, antes de tudo isso acontecer. É, antes de tudo isso acontecer, lá a gente tinha o projeto. Então, vamos mudar toda, totalmente, totalmente o que a gente tinha planejado. Já temos um plano B e um plano C junto com a Roxana, que tá dando total apoio pra gente. Com certeza. Todo corre com a gente. Tem o Instagram dela aqui na tela também, quiser seguir lá, acompanhar ela. Né, porque a Téia tá insana, papai. Dá loucuragem. Dá loucuragem. E a gente vai trocar uma ideia sobre essa questão aí. O que que tá acontecendo? O que que a gente vai fazer? Se vamos ter o quartinho do Baby agora? Se não vamos? O que que vai ser? O que não vai ser? Ah, faz parte. Os imprevistos fazem parte. Mas o mais importante é o quê? Que o Baby tá aqui, ó. Tá aqui o bebezinho lindo, maravilhoso, grandão. 28 semanas hoje, mundo. 28. Então, todo esse rolê do quartinho do Baby, mundo. O plano A deu praticamente tudo errado. Porque, infelizmente, não vamos poder fazer o quartinho que gostaríamos de fazer agora. Porém, conversamos tudo com a Roxana. Falamos a questão de queremos um quartinho mais simples. Pra ajudar a gente a fazer um quartinho mais simples. Mais básico. Que a gente, pra gente poder fazer logo. Pra não deixar tudo pra última hora. Com isso também. Com isso também. O padrinho do Baby deu um quartinho pra ele, né? Recebemos essa notícia que o padrinho deu um quartinho pra ele. Falou com a gente. E ganhamos um quartinho de presente. O Baby ganhou, né? O Ethan ganhou pro quartinho. Vou contar assim pra vocês que foi um alívio muito grande. Porque nesse período que a gente ficou sem trabalhar e ficou em casa. Eu entrava assim no quartinho e eu organizava as coisinhas do que dava. Mas eu não via as coisas andando. Isso eu perdi o sono. Eu ficava ansiosa. Eu não conseguia dormir à noite. Porque eu queria as coisas andando. A gente tinha planejado tudo tão lindo. Tudo tão maravilhoso. Tá sendo, tá sendo. Mas agora com essa notícia que o Baby vai ganhar o quartinho do Dindo. E que as coisas vão começar a andar. Já começaram a andar. Já começaram a andar. Enfim, que a gente vai tirar o nosso roupeiro daqui. Já vai botar o nosso quarto. Tudo isso. A gente vai mostrar pra vocês agora meio um rolê por cima assim. Do que que é o quarto do Baby hoje. O que que a gente vai fazer. O que que vamos iniciar a fazer. O que que já começamos a fazer. Até porque eu esperava a gente tá entrando no sétimo mês. Entramos hoje. E entramos hoje. 28 semanas. Então eu já esperava que ia tá tipo quase tudo pronto, sabe? Alguns detalhes, alguma coisa. Porque eu queria já ter planejado isso. Roupinha. É, tudo. Lavar roupinha. A gente não lavou nada porque não tem onde botar. Não tem onde guardar. É, e botar em saco e ficar um tempão, meses em saquinho. A gente teria que relavar de novo. Enfim. Mas agora vai andar. Agora o rolê já começou a ter uma direção. A loucuragem começou. É, e tipo assim, agora a gente vai se puxar. Porque a gente tem o quarto pronto em si. O local aqui. Um quarto aqui em casa. Que era o nosso quarto. Mas tá uma zona agora. Tá tudo. A gente tem que pintar algumas faredes. Tirar alguma coisa aqui. Arrumar a eletricidade. A eletrica. A parte da eletricidade. Enfim, tem detalhes pra ser arrumado direitinho. Tudo lindo, maravilhoso. Depois vai chegar do Baby. E vai dar tudo certo. Pensar positivo. Pensamento positivo, né, mundo? Vamos apresentar como está o quarto do Baby agora. Agora. De cara aqui, entrando no quarto do Baby, temos o nosso roupeiro. Esse roupeiro, mundo, a gente já desmontou ele duas vezes. Montou duas vezes. Então ele tá destruído. Se a gente desmontar ele mais uma vez, ele não vai montar. Então o que aconteceu? Ele está inteiro agora. Mas se a gente desmontar ele, ele vai ficar destruído. Exatamente. Então o que aconteceu? A gente comprou outro roupeiro que vai chegar na outra semana. E esse aqui a gente vai dar. A gente vai doar pra alguém que precise. Ele quebra galho, mas ele não tá nas melhores condições. Então a gente vai ter que se desfazer dele pra botar o nosso no nosso quarto. E esse quarto é exclusivamente do Ethan. Aqui a gente já tem algumas bagunças. Aqui temos um monte de coisa do Baby que tá aqui embaixo. Sim, aqui embaixo. Aqui foram as coisinhas que ele ganhou no chá. No chá. No chá. No chá revelação. E aqui foram todas as coisinhas que ele ganhou da Serena. Lá da Melissa. Nossa, muita coisinha aqui que a gente tem que organizar e botar no lugar. O carrinho que eu já deixei aberto. As coisinhas, tipo assim, do bebê conforto, do carrinho. Eu já tinha desmontado, já tinha botado em sacado. Pra levar separadinho. Mas é muita coisa, amor. Então tudo isso, o que a gente precisa agora? A gente vai tirar tudo isso aqui. Toda essa bagunça aqui do quarto. Tudo isso aqui. Tudo, tudo, tudo isso. Menos elétrico. É elétrico também. Passa elétrico. Vai elétrico. Vai elétrico. E a gente vai tirar tudo aqui pra gente começar a pintar paredes. Tirar esses quadros. Pintar parede. Pintar, pintar, pintar. Ver como é que a gente vai fazer do piso. Esse fio aqui que a gente tem que arrumar da elétrica aqui. Jogar lá pra cima. A gente tem que arrumar isso aqui. Então são vários detalhezinhos que a gente precisa botar em ordem. Pra gente ter uma cara. Ó, vai ter o roupeirinho do baby aqui. Vai ter o berço, a comodazinha. Pra vidinha, pra gente começar a lavar as roupinhas. Organizar tudo da cara e do jeitinho do baby. Mas primeiro a gente tem que tirar esse roupeiro daqui. Pra depois arrumar nossas roupas. E depois colocar todas as coisinhas do Ethan no nosso quarto. Pra também não ficar tudo uma zoa, uma bagunça. E a gente não se encontrar. Já que a gente tá falando do Ethan, né mundo? Olha só essa camisa. O style que ele ganhou da Miriam. Olha só que demais. Que coisa mais linda. Será que é a cara do Ethan? Será que é a cara do papai? Olha que coisa mais maravilhosa. Muito linda. E aí estamos imaginando como vai ser esse baby com esses looks. Né Vidinha? É. Vidinha tá com o olho inchado, com o rinite, com choro, lágrimas. Vai dar tudo certo, Vidinha. Mas é de alívio, Vidinha. É de alívio, né? As coisas já estão andando conforme eu gostaria que a gente estivesse andando há muito tempo. E olha só o detalhe. Já é... Olha só a mamãe já é mãe agora. Já tem até a caneca da mãe. Ai, eu tô nojo, né? Tô nojo. Tá boba. Tô muito boba. Tá boba. Tô boba. E olha isso. Essa plaquinha aqui, mundo, a gente tem ela desde a primeira casa, primeiro local que a gente morou. Lá no início do casamento, no início de tudo. E agora vamos ter que trocar para o quê? Porque aqui mora uma família feliz, porque somos uma família, não temos o baby. Que, na verdade, foi a primeira ida ao bazar que a gente foi, que a gente comprou. Coisa mais linda, a gente pira nesse nosso quadrinho aqui e é muito especial para a gente. E agora, ou a gente... Ah, não, mas é que a letra é escrita, né? A gente tem que... vai ter que ter outro mesmo. Eu ia falar... Vou botar um adesivo ali, uma família feliz. É, pode ser. Dá uma rebaixinada natural. Aguarda então os próximos capítulos do quartinho do baby, o quartinho do Ethan, com a imagem da Electra... O que que é isso, filha? Meu Deus, ela fica mordendo isso aqui e daí acontece isso. E ficamos aqui então, mundo. Próximo vídeo, vocês já vão ter mais novidades de qual destino que teremos do quartinho do baby, como é que vai estar o rolê. Vai ser insano, mas vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Primeira etapa, concluída com sucesso. Agora para a próxima e vamos lá. As mudanças da nossa família de tia. Ah, exatamente, mudanças. Isso é um negócio muito importante. Mudanças e todo o rolezeiro. E vocês vão acompanhar tudo. Spoiler. Posso dar spoiler? Dá spoiler. Ai, gente, aqui eu vou mudar tudo. Tudo para o nome da nossa casa. Se a gente vai conseguir, vamos mostrar aqui para vocês. Vamos sorrir, né?